Olá galera do YouTube, de volta com mais um vídeo para vocês um notebook Ideapad 330 da Lenovo vou mostrar aqui como é que você entra no setup para fazer a formatação desse aparelho o equipamento já tinha vindo aqui para que eu fizesse a formatação e ficou lento segundo o cliente o aparelho estava lento então eu vou instalar uma outra versão do Windows 10 no equipamento para ver se há uma mudança na velocidade do aparelho se alguma coisa relacionada a isso se por acaso fazer a formatação e o aparelho continuar lento é alguma coisa, é algum defeito físico pode ser algum tipo de defeito físico então vou fazer a formatação, vou mostrar aqui como é que entra no setup do resultado, se o equipamento ficou normal não teve mais nenhum problema de lentidão ok pessoal? aqui eu já estou no ambiente do setup do equipamento mas o que eu vou mostrar a vocês é como você entrar nesse setup é bem fácil então eu vou sair aqui e aí quando ele reiniciar quando você ligar a máquina você dá um F2 eu estou apertando F2 continuamente a tecla F2 e o equipamento vai abrir a tela do setup para modificar o boot a gente vai até a parte de boot que é para iniciar pelo pendrive bootável no meu caso aqui eu vou usar um pendrive bootável o celular está balançando porque eu não estou com o tripé estou segurando aqui e fazendo o procedimento a gente vai em boot eu vou colocar aqui o pendrive e vou mostrar a vocês eu vou usar um pendrive bootável o passarinho está cantando né vou usar um pendrive bootável vou colocar aqui na entrada USB do equipamento e vou fazer, vou dar um boot aqui para iniciar novamente pendrive espetado agora eu vou novamente reiniciar a máquina vou dar um F2 fica apertando continuamente um F2 e aí já abre o setup após aberto o setup eu vou até boot chegando aqui em boot eu vou selecionar o boot priority então eu vou aqui em boot priority dou um ok ele está em legacy então eu vou deixar aqui mesmo em legacy não vou colocar o F1 não vou deixar em legacy vou descer até a opção dou enter vou com as setas direcionais do equipamento vou descer até a opção legacy sata HDD e vou clicar na tecla F6 então tinha apertando a tecla F6 eu consigo colocar colocar USB em primeiro lugar aqui em legacy então eu vou dar um exit clicar aqui para o lado com a seta direcional exit saving changes então eu vou dar um enter ele vai perguntar se eu quero confirmar eu dou o yes novamente então eu clico em enter vai reiniciar e agora ele vai diretamente iniciar pelo pendrive bootable iniciando Windows papacapim do meu sonho papacapim do meu sonho papacapim do meu sonho eu vou dar um comentário que vou responder a todos ok galera a partir daqui eu vou fazer a formatação normal do equipamento e no final do vídeo eu dou um parecer se trocando a versão do Windows eu estou usando um outro pendrive bootable com outra versão do Windows o Windows 10 para ver se o equipamento vai ter uma melhora no seu desempenho quase que no final já da instalação da formatação desse Ideapad 330 da Lenovo mostrei a vocês aqui como entrava no setup já fiz a formatação e praticamente terminado correu tudo bem aparentemente o aparelho está rápido está abrindo todas as telas bem rápido estou gostando do desempenho dele vou fazer um teste aqui abrindo o YouTube vou clicar aqui observe que está tudo abrindo bem rápido o navegador ó carregamento rápido vou clicar um vídeo aqui qualquer olha só ó a rapidez então fiz a formatação com um outro Windows com a base de um outro Windows diferente daquele que eu tinha feito na última formatação e o aparelho está é... pra mim rápido pra mim está muito bom gostei ok? um outro vídeo aqui ó abriu rapidinho e vou entregar o cliente que vai ficar bem satisfeito ok pessoal? dando a informação final em relação a a troca do Windows troquei de um que tinha um pendrive por outro um outro um outro com a outra base do Windows um Windows mais atualizado e funcionou aqui espero ter ajudado a todos com esse vídeo e valeu! do ui! oi? oi? Obrigado.